Fala pessoal, tudo bem com vocês vendo mais um vídeo? Aqui nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem resolver caso o seu Galaxy S21 FE não esteja lendo o Códigos QR aqui nesse vídeo. Vamos lá, primeiramente você abre aqui a sua câmera se você estiver apontando e ele não estiver fazendo o processo de leitura o que você vai estar fazendo? Você vai vir nessa linguagem aqui de cima e vai estar vendo se essa função aqui, o Códigos QR está ativado, certo? Se essa função estiver ativada, então ele vai ler se estiver desativada, não ou você olha se você está realmente na área de fotos se você não está na área de vídeos ou até mesmo na área de retrato tentando ler um QR Code você tem que estar na área de fotos e com aquela função ativada para fazer o processo de leitura aí você dá uma olhada nisso e você vai ver que vai fazer toda a diferença então é isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força para a gente ir no canal até o próximo vídeo aqui do nosso Samsung Galaxy S21 FE valeu e tchau pessoal